Bom dia pessoal, tá vendo aquela turma toda lá correndo, andando, devagar, fazendo longas caminhadas, pensando que vão emagrecer, estão no caminho completamente errado. E talvez você também esteja adotando essa mesma estratégia. Se você quer se manter bem condicionado para jogar seu futebol, para praticar seu esporte, ou mesmo quer apenas emagrecer, invista em treinamentos mais intensos e até mesmo mais curtos. Otimize seu tempo, fazendo com que o seu metabolismo fique alterado, acelere e queime muito mais gorduras do que numa longa caminhada de baixa intensidade. Não é que isso não complemente o seu treino, com certeza o faria, mas é um treino mais longo e com menor eficiência do que um treinamento de alta intensidade, como eu vou mostrar para vocês agora. Se você não me segue ainda, me siga aí no Instagram, estou sempre aqui dando dicas. Sou Alexandre Irineu, preparador físico de futebol por 25 anos e agora estou aí para te auxiliar a se condicionar como um atleta profissional. e agora estou aqui para te auxiliar a se condicionar como um atleta profissional. e agora estou aí para te auxiliar a se Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A corrida lenta, caminhada lenta, isso não vai te trazer resultados tão rápidos e tão importantes, significativos, como treinamento de força, treinamento pilométrico, treinamento voltado para condicionamento físico, propriamente dito. Um grande abraço.